Esse aqui, eu tô gravando meu filho que tá aqui no hospital, esse desde o dia 18 e não, até agora, não foi pra frente o atendimento dele, porque nem o médico nunca me deu a posição da cirurgia se vai fazer ou não. Meu filho tá no corredor do hospital, não tem um leite, não tem um quarto, é jogado como se ele fosse um pacote de lixo. A espera por uma cirurgia pro filho de 15 anos está deixando a dona Verônica cada dia mais angustiada. Desde o momento que ele entrou no hospital, que ele chora, porque os médicos já disseram pra ele que se emendar errado, vai quebrar a perna do meu filho pra colar no lugar certo. Cadê os direitos da criança e da adolescente? O Marcos Vinícius sofreu um acidente de moto no dia 1º de outubro. Ele quebrou o fêmur da perna direita, foi parar no hospital de Ceilândia e ficou internado aguardando a cirurgia. Até que na quarta-feira, de repente, mandaram um garoto ser transferido pro hospital de Santa Maria. A justificativa que deram é que meu filho é morador da Santa Maria e que não pode ser operado na Ceilândia por causa de uma circular 17. Aí chegando aqui, não quiseram ficar com meu filho porque disseram que tem 18 dias que meu filho tava internado em outro hospital e que se não viram isso, não podia ficar com meu filho aqui. E agora, acredite se quiser, tem mais outro problema. A família conta que o hospital de Santa Maria não tem previsão pra fazer a cirurgia do Marcos. Ele vai ter que entrar na fila novamente. Dizem que a fila de espera é de 30 a 60 dias pra todo mundo e que meu filho não é prioridade porque ele não tá com risco de morte. Assim, pra eles pode não ser prioridade, pra mim é. Meu filho tem 15 anos, vai que isso, de alguma forma, diminui o crescimento dele. Dá algum problema na perna do meu filho. Quem vai consertar depois?